A data 28 de fevereiro é marcado por ser o dia mundial de combate a LER e o DORTE, doença que acomete principalmente os trabalhadores. É um conjunto de sinais e sintomas que se relacionam com a mesma patologia. Aconteceu uma mudança nessa nomenclatura de uns 5 anos para cá, se chamava LER, lesão por esforços repetitivos. E aí foi visto ao longo do tempo que, na verdade, não se tratava de uma lesão em si, uma lesão anatômica, e por isso a nomenclatura foi mudada para a DORTE, que significa distúrbio ósseo molecular relacionado ao trabalho. Foi mudada essa sigla por dois motivos. Primeiro que nem sempre se tem uma lesão por esforço repetitivo, e sim um distúrbio ósseo molecular biomecânico. E nem sempre é uma lesão por esforço repetitivo, outro motivo. E sim uma doença relacionada ao trabalho que pode estar relacionada à exposição por longos períodos, a uma sobrecarga de peso, a um movimento específico de ficar muito tempo em pé, algum movimento, um gesto lá no trabalho mesmo, nem sempre por movimento repetitivo. E sim um conjunto de sintomas e sinais que vão levar a um distúrbio ósseo molecular. Por isso que foi mudada a nomenclatura para a DORTE. O ortopedista conta que nos últimos anos foi notado um aumento de pessoas com DORTE. Principalmente pós-pandemia, que houve um aumento bem significativo. Isso a gente não tem um trabalho científico, mas acredito que seja muito relacionado à mudança de estilo pós-pandemia. Primeiro que muitos trabalhadores passaram a trabalhar em home office, depois associado a isso, a diminuição da atividade física. Muitas pessoas que tinham como hábito fazer atividade regular na pandemia, a gente teve essa parada, muitos não voltaram. Começa a ter mudança em relação ao trabalho mesmo, não conseguiram voltar. E aí a gente vem notando que tem um aumento bem significativo do número de procura por esse distúrbio ósseo molecular, ósseo muscular. Alguns sinais podem ser notados quando a pessoa está desenvolvendo a doença. Geralmente são sinais de dores. O principal sintoma, o sinal disparado é a dor, né? Em alguma articulação, em alguma topografia do sistema músculo esquelético. Mais comum em punho, mãos, ombros, cotovelos, mas também coluna. É um local bem acometido também. E geralmente começa com dor, depois começa a evoluir com alguma incapacidade funcional, né? Mas progressivamente começa a ter dificuldade de realizar alguns movimentos. Essa dor que inicialmente se acometia durante a atividade laboral, ela começa a acometer à noite em casa, quando chega para deitar e dormir. Então é isso que acontece. É importante procurar o médico no início dos sintomas. Primeiro procurar um profissional adequado, que seria o ortopedista, né? Para fazer essa consulta, essa avaliação e chegar ao diagnóstico. Com isso a gente consegue mudar algumas coisas relacionadas ao trabalho mesmo. A gente consegue fazer recomendações para reabilitação no trabalho. Os funcionários que precisam ser afastados do trabalho, eles passam por um processo de reabilitação frente ao INSS. E também a gente consegue, junto às empresas, procurar evidenciar se algum gesto, algum equipamento, a gente consegue mudar, a gente consegue mudar a rotina em relação às normas de segurança do trabalho. Isso também a gente consegue fazer. A atividade física é essencial para a saúde e ainda ajuda na prevenção da doença. O principal é relacionado à atividade física mesmo. Manter um estilo de vida saudável, alimentação adequada, mas principalmente a atividade física. Acho que isso é o mais importante. Sempre fortalecer as articulações, fortalecer a musculatura. Isso previne não só a lera e o dorte, mas com outras patologias mais sérias. Então, acho que a recomendação que fica mais fundamental seria uma prática regular de atividade física, uma alimentação saudável. Inara Angra, para o Plantão 47.